Conexão Ciência Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Ciência. Nessa semana teremos um podcast especial contra o tabagismo e no primeiro episódio vamos conhecer mais sobre a história de Elisabeth Lima, a psicóloga que iniciou sua relação com o projeto Tabagismo da UEM como participante e hoje é voluntária. Ela nos conta sobre a importância das conversas em grupo que a ajudaram no processo para deixar o cigarro. É importante que às vezes a pessoa comece a participar, ela ainda não tem esse desejo de fato, mas às vezes vendo os depoimentos, compartilhando com as pessoas que também passam por esse vício, as inseguranças, o sofrimento que causa, ou às vezes as doenças que já tem instalada. Então, o grupo também ajuda a despertar na pessoa esse desejo. E se a pessoa, tendo já esse desejo, o grupo te fortalece, no sentido de... Porque é um grupo, eu falo, não é um grupo psicoterapêutico, é um grupo terapêutico que trabalha e envolve auxílio na saúde como um todo, na melhoria da qualidade de vida. Então, a gente tem psicólogo, eu atuando como voluntária com psicóloga, tem o biólogo, que é o coordenador, discutindo toda a parte da fisiologia, do desenvolvimento, do funcionamento do organismo, tem assistência social, tem nutricionista, tem médico, vinculado ao trabalho do ambulatório, então tem um médico que dá suporte para a medicação, para os próprios adesivos de nicotina, e os estagiários dessas áreas. Educação física também, mostrando a importância da atividade física. Então, o grupo, ele dá esse suporte, eu acho que é fundamental, não sabe, te dar colo, te impulsiona, te... te... te dá afeto, né, te acolhe, sabe, porque as pessoas compartilham um sofrimento semelhante, né. E aí tem, desde pessoas que chegam querendo parar, porque ele não quer, quer evitar problemas futuros de saúde, que foi o meu caso, eu acho que eu consegui parar a tempo. E tem alguns que já chegam com problemas sérios de saúde, pulmonar, ou às vezes um câncer, sabe. E... outros é para... para curtir melhor os netos, né. Às vezes a pessoa se sente fedida, jovens, né, e fala, ah, eu não aguento o meu cheiro, sabe. Ou isso atrapalha o desenvolvimento das suas atividades físicas, né. E, enfim, hoje o jovem está também mais preocupado com a qualidade de vida, assim, né. Ou às vezes até por economia, né, porque acaba tendo um gasto grande com o cigarro. Enfim, então eu acho que o grupo, ele é... é importantíssimo por isso, né. Além do apoio emocional, a entrevistada relata que compreender melhor sua relação com o cigarro faz parte do processo proposto pelo Projeto Tabagismo. Quer saber mais sobre a experiência da Elisabete? Ela te conta no próximo episódio. Conexão Ciência Tchau, 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 tchau